Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Osmar Cola e olha só, agora nessa temporada que a gente está passando aí, temporada, temporada, covid-19, muitas empresas que estão paradas aí, que estão fechando, no caso, para não ter aglomeração de pessoas, então, eu achei bem interessante, de repente, liberar aí para vocês uma coisa bem bacana, para você até mesmo fazer um extra, você que tem aí, faz algumas funções aí, porque todo mundo sabe trabalhar com alguma coisa, então, eu vou mostrar para você três, olha só que legal, três sites que você vai poder buscar trabalhos dentro deles, então, como é que funciona? Você vai entrar dentro do site, bom, espera aí, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, mas antes disso, você tem que se inscrever no canal, tá? Então, vai lá, tem o botãozinho, se inscreva no canal, clica lá, ative as notificações, toda semana aí tem vídeos novos, tá? Então, agora, agora sim, vou mostrar para ti três sites legais para você ganhar dinheiro com eles, bora, então, pessoal, seguinte, agora, aqui na minha tela, que já estou entrando, já estou com um deles aberto, tá? O nome dele é esse aqui, ó, o Orkana, tá? Então, bem fácil aqui, você vai acessar esse site, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, como que funciona esse site? Quando você vai acessar ele, ele vai pedir se tu é uma empresa que está em busca de trabalhos, para disponibilizar serviços, ou se você é um freelance, tá? Então, se você é um freelance, que é o intuito do vídeo aqui, que é buscar trabalho, você vai se candidatar como um freelance e você vai executar trabalhos para algumas empresas que vão fornecer serviços, tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar esse site aqui, vou mostrar aqui, já está aqui aberto, aqui você vai encontrar trabalhos, tá? Encontre projetos, tá? Você vai clicar aqui, vai encontrar projetos, eu não vou clicar porque ainda fiz ontem o meu cadastro aqui, então, tem aqui, ó, o que eu tenho que aguardar eles é analisar aqui meu perfil, eu até podia pedir aqui, eu quero uma prioridade, ter prioridade, mas não, não, ainda não quis. Então, eu vou deixar assim, mas é bem tranquilo, até porque no próximo, no próximo site, ele é similar a este, e eu vou estar mostrando um pouco melhor, porque aqui ele já faz tempo que eu utilizo. Então, olha só, você pode pegar e fazer o seguinte, é, você pode acessar esse site aqui, e, o que que você vai fazer? Você vai ver todos os trabalhos que tem disponível, que pessoas ou empresas estão precisando, você vai poder ter acesso a mensagens diretas com as empresas, né, por aqui, pelo site, tá bom, pessoal? Não direto, que eu digo, conversar pessoalmente, né, o negócio tem que ser feito por aqui, porque é esse, é o site que vai estar pagando a comissão, o valor para vocês. Aqui você vai ter os seus, o teu, fica salvo, então, os projetos teus, né, como freelance, e, aqui, as suas finanças, né, as movimentações de conta e tudo mais, né, que você vai adicionar uma conta para que seja o pagamento depois transferido para a sua conta, então, você vai acompanhar tudo por aqui. Criar um cadastrozinho bem simplesinho, isso tudo vai estar na descrição do vídeo, se você vai entrar lá, vai ter pedido lá para te criar a conta e acessar, né, então, não vou mostrar como criar uma conta, porque é bem facilzinho isso aqui, mas, se alguém tiver dificuldade, só deixa na descrição do vídeo aí, que eu vou estar ajudando, tá bom? Ou pode me chamar no Instagram, Osmarcola, me chama lá no Instagram e eu respondo aí para vocês, tá bom? Tá, vamos para o segundo site, o segundo site é até mais conhecido, tá? Então, esse segundo site aqui, é esse aqui, ó, Freelas, 99 Freelas. Então, esse aqui, pessoal, ele é mais, né, ele é mais interessante. Vamos clicar aqui na logo para mim ver aqui, mostrar um pouco melhor. Aqui, ele já está aberto no meu painel de controle. Então, aqui, pessoal, tem os ganhos, né, eu, né, estou acessando esse site aí, mas não estou utilizando muito. Já mandei, enviei 17 propostas, agora, recentemente. Propostas aceitas, zero. Visualizações, duas. Então, aqui está. Então, assim, eu estou ainda conhecendo o site, na verdade, não sei se eu passei valores muito alto ou o quê, mas, enfim, você manda as propostas, né, elas vão estar aqui. Então, aqui, ó, uma proposta foi aceita no projeto, criação, tal, tal. O cliente resolveu aceitar a proposta de outro profissional, beleza? Você sempre vai receber um feedback aqui, né, até porque, assim, lembrando, tanto quanto o outro site ou esse, não é só você que manda propostas, tá? São várias pessoas do Brasil todo, então, tem que caprichar no preço, de repente. Aqui também, né, então, você sempre vai ter aqui, ó, uma proposta foi aceita no projeto, criação do folder, resolver aceitar a proposta de outro, talvez valores melhor, né? Foi cancelado, os propostos que são cancelados, os propostos aceitam, você tem tudo aqui, o que aparece. Então, se você quer, por exemplo, aqui, projetos, buscar projetos, então, por exemplo, vai buscar projetos, aqui, vai aparecer aqui, ó, todos os serviços que estão. Lembrando que quando você criar teu cadastro, aqui eu estou dando o exemplo do teu trabalho, né? Desculpa que passou um, sei lá o que que é isso aí, não sei se é morto ou o que... Enfim, passou o barulho. Então, aqui, eu me cadastrei para trabalhar e oferecer serviços com o de marketing, redes sociais e tudo mais, que é o meu conhecimento, mas aí cada um tem vários serviços aí, tá? Tem como atendimento, como para fazer ligações, empresas, tem vários tipos de atendimento, vale a pena conferir, tá? Não é só design ou marketing ou coisas assim, tem de vários tipos. Então, aqui, você pode... Aqui tem as propostas, a publicidade e tal, design é para criar uma logotipo ou uma outra arte, então, você lê o que que eles precisam aí e tal, tem por stand de dias, então, você aqui vai mostrar aqui, ó, projeto exclusivo ficará disponível em 20 horas, então, ele ainda não está disponível, né? Você vai acompanhando aqui os projetos que estão... que vão estar entrando depois para ti. Então, se você quiser, de repente, criar um logotipo, uma marca de jeans, ó, por exemplo, clica aqui, então, tem aqui, ó, peço que, ó, envia aqui, ó, avise-me quando o projeto estiver disponível. Você vai clicar aqui, vai por e-mail, daí você vai criar lá, então, a tua proposta, e vai enviar para eles, vai colocar o número do valor que você pede aí para criar esse projeto para eles, aí a data que você vai fazer para entregar o projeto, e beleza, só mandar e aguardar depois o retorno, qual é que a empresa vai escolher, tá? Mas é bem interessante isso aqui, que você pode enviar quantas propostas você quiser, quantos trabalhos você quiser pegar, então, você pode trabalhar, às vezes, até com isso, somente com isso, tá bom? É uma forma de ganhar um valor bem legal, e um valor justo. Aí eu vou puxar aqui uma outra tela para mostrar o meu terceiro, o terceiro, então, site, pessoal. Terceiro site, então, seria esse aqui, ó, Você Opina. Então, o que acontece aqui, cada... Aqui, você vai clicar aqui para responder, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, ó, cada 15 minutos de respostas, você ficando respondendo as perguntas que vai ter aí, que você clica aqui e vai aparecer, você vai ganhar 35 pontos aqui, 10 minutos, 20 pontos aqui, 20 minutos, 20 pontos. Então, você precisa juntar 1.500 pontos para ganhar R$65, tá? Então, os pontos, eles são convertidos em reais, tá? Os pontos depois ficam convertidos em reais de dinheiro de verdade mesmo. Onde você vai adicionar uma conta depois, bem tranquilo, você vai adicionar uma conta e vai receber esse valor teu em dinheiro. Tá bem tranquilo. Configurações aqui, que você pode mexer. Tal, tal, tal. Aqui, já está vindo a pesquisa de satisfação, tal. Novo projeto publicado. Então, você sempre recebe as notificações de projetos que estão chegando. Ou seja, tem bastante serviços aí para você fazer, com esses três sites aqui. Esse aqui, então, pessoal, é para quem tem mais tempo. Então, você pode estar atualizando aqui as tuas listas de pesquisa. Vai fazendo o teu trabalho e depois vai clicando aqui, vai respondendo perguntas, vai respondendo perguntas. E a cada 1.500 pontos, R$65, então vai para a sua conta. Vados e você começa a ganhar dinheiro. Se você daqui a pouco envia 5 projetos de R$100, por exemplo, são R$500 por dia, que se você for aprovado, então dá para ganhar uma grana bem legal. Então, ficou aí minha dica. Claro que nem tudo é mar de rosas. Pode ser que daqui a pouco as propostas não sejam aceitas. A gente tem que ser bem sincero. Mas são três dicas bem legais para você aproveitar e acessar, conhecer um pouco de cada um desses sites. E não tem custo nenhum também testar. Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Fico por aqui. E aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.